Webinars DGE Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar de Direção-Geral da Educação, hoje dedicado ao tema Literacia Familiar. Para nos falar deste tema, convidámos a doutora Lourdes Mata, educadora de infância, mestre em Psicologia Educacional, doutora em estudos da criança, é professor auxiliar no ISPA, diretora do Departamento de Psicologia da Educação e membro do Centro de Investigação da Educação do ISPA, onde investiga sobre o processo de descoberta e apropriação da linguagem escrita, os processos de aprendizagem, as componentes afetivas subjacentes e o envolvimento parental, com várias publicações nestas áreas. Como entrevistadora, convidámos a doutora Sofia Jorge Ferreira, mestre em Psicologia Educacional também pelo ISPA, cujo interesse e atividade de investigação incindem no domínio da literacia, particularmente no processo de aquisição da linguagem escrita, exercendo desde 2008 funções enquanto técnica superior de educação na Fundação HACAM Portugal. Ontem, coordenado projetos de investigação-ação na área da literacia emergente e desenvolvido programas de literacia familiar, como é o caso do Conto Contigo. Doutora Lourdes Mata e doutora Sofia Jorge Ferreira, agradeço-vos em nome da Direção-Geral da Educação e, em particular, da IPPS, a vossa presença e toda a disponibilidade para realizarmos esta sessão. Muito obrigada. Doutora Lourdes, vou também começar por lhe agradecer o facto de ter aceitado o convite, em primeiro lugar, para ser consultora científica da Fundação HACAM no desenvolvimento do programa de literacia familiar Conto Contigo e, em segundo lugar, por estar aqui hoje a falar connosco e a partilhar a sua experiência na área da literacia familiar, uma área para onde tem dado contributos valiosos. Apesar deste conceito de literacia familiar aparecer já na literatura da especialidade em 1983, nomeadamente nos escritos de Taylor, ainda é um conceito que gera alguma falta de clareza em relação a este conceito, mesmo na comunidade educativa. Hoje em dia não falamos só de literacia, falamos de literacias e mesmo o conceito de família tem sofrido várias mutações. Será que nos podia ajudar a perceber melhor o que é que é isto de literacia familiar? Vou tentar, então, de uma forma simples. Eu começo por agradecer a oportunidade. Precisamente porque se fala muito de literacia familiar e, às vezes, fala-se com diferentes perspetivas e parece-me que a perspetiva mais tradicional é aquela com que eu me identifico mais e aquela que deve ser normalmente considerada. A literacia familiar, tal como o nome diz, são as práticas de leitura e escrita que se desenvolvem na família e que se desenvolvem naturalmente na família, ocorrem espontaneamente e, portanto, como ocorrem espontaneamente, partem de necessidades das próprias famílias e têm significado naquele contexto. Pronto. De forma muito resumida é isto. Agora, como existem diferentes elementos nas famílias, existem os pais, existem os filhos, os irmãos, tios, pronto, seja quem for, as práticas de literacia podem ser muito diversificadas e podem ser de cada um desses sujeitos sozinhos, mas podem ser em interação. Daí uma riqueza enorme, um potencial enorme que existe nas práticas de literacia familiar. E depois, como as famílias são todas diferentes, estas práticas devem, e se nós estivermos atentos, isso acontece, refletir todas as características culturais, étnicas, tudo, de cada uma das famílias. E, portanto, não existe uma prática de literacia familiar, não existe uma melhor que a outra, porque as práticas fazem sentido em cada uma das famílias. Estas práticas, tal como eu disse, ocorrem espontaneamente, ou podem ocorrer espontaneamente, mas também podem ser introduzidas intencionalmente. E essa intenção pode vir por parte de um dos elementos da família, o pai que quer ensinar, por exemplo, qualquer coisa, ou que quer ler uma história com o filho, não é? Ou, muitas vezes, são também introduzidas novas práticas de literacia nas famílias a partir de entidades externas. Uma, que na nossa realidade cultural tem um peso muito grande, é a escola. A partir do momento que passa tarefas para casa, acaba por levar as famílias a desenvolver um conjunto de práticas novas, que não estavam habituadas, e que, às vezes, e esse, para mim, é um dos grandes problemas, acabam por se sobrepor às outras práticas de literacia familiar que existiam anteriormente. E acabam por desvalorizar as práticas que existiam, porque só é dado valor àquilo que é mais formal e que aumenta a idade externa que vem de mim. Sim, diga, diga. Em relação ao que disse, sugeriu-me aqui três tipos de questões. Quando falou nas práticas de literacia familiar, nós sabemos que hoje a literacia envolve também a linguagem oral. E quando disse que não há práticas de literacia melhores numa família do que noutra, é que tem que se valorizar a diversidade, isto também é válido para famílias pouco literadas ou mesmo analfabetas, podem ter aqui o impacto. Há literacia também, práticas de literacia que devem ser valorizadas nestes contextos familiares. A segunda questão que gostava de lhe colocar é que, disse que a escola pode ser uma entidade externa, mas nós sabemos que estas práticas podem também ter um impacto e ter uma importância para a aprendizagem da leitura e da escrita antes da entrada na escola. E, portanto, queria-lhe fazer, queria que se pudesse abordar estes dois. Em relação à questão que coloca de famílias, às vezes com poucas habilitações, não é? Elas têm as suas práticas de literacia. E o problema é que, muitas vezes, nós não valorizamos ou não olhamos ou nem sequer nos damos ao trabalho de olhar para essas práticas de literacia que elas já têm. E quando tentamos impor, através de programas diversos, ou através de intervenções, ou através de gestões, outro tipo de práticas que não fazem sentido nessas famílias, nós estamos, por um lado, a dizer isso que fazem não tem valor e o que tem valor é isto. E aquilo não faz sentido. E, muitas vezes, a agravar esta situação é que essas famílias não se sentem competentes a fazer aquilo. E, portanto, quando não se sentem competentes, têm a tendência a desenvolver ou a evitar ou a arranjar alternativas àquelas situações. E, portanto, qualquer família desenvolve práticas de literacia. Podem ser de um tipo ou de outro. Podem desenvolver de forma mais sistemática ou menos sistemática. O que é importante é nós percebermos o que é que desenvolvem, o que é que faz sentido. Eu não digo que não possamos alargar. Eu não digo que não possamos introduzir novas práticas. O que está aqui presente é nós, para introduzir qualquer coisa nova, temos sempre que partir daquilo que já existe. Introduzir intencionalidade na exploração das situações que já lá existem. E essa intencionalidade muitas vezes não existe porque as pessoas não sabem que, por exemplo, quando vão ao supermercado, se derem a lista de compras para a mão dos filhos, estão a partilhar com os filhos uma prática de literacia daquela família. E estão a apoiá-los em qualquer coisa, que é eles, por exemplo, e muito mais que isto, mas eles, por exemplo, descobrirem que escrever tem uma finalidade e tem uma utilidade. E quem, no início da escolaridade, por exemplo, não perceber isto, tem alguma dificuldade em perceber o que é que vai fazer para a escola porque se não percebe qual é a função daquilo que vai aprender. E, portanto, para mim, existem múltiplas literacias familiares. É preciso estarmos atentos e valorizarmos cada uma delas. Em relação à escola, como a gente, acho que foi essa a questão, a introduzir-lhe antes da escola. Sim. Qual é a ligação entre literacia familiar, a literacia emergente, recebemos hoje que é um conjunto de competências que são facilitadoras da aprendizagem na leitura e da escrita, e a literacia familiar. Portanto, entre literacia emergente e literacia familiar. A escola tem um papel muito claro, no meu ponto de vista, que é ensinar, porque não se aprende a ler e a escrever sem haver um processo de ensino que pode ser diversificado e há posições diferentes. Mas esse... E, portanto, é a questão da alfabetização, não é? Para que as crianças tenham um determinado tipo de conhecimentos. As questões da literacia são questões mais amplas. Ou seja, não é só o ter, e às vezes até pode-se ter muito poucos conhecimentos, mas é o utilizar, o valorizar esses conhecimentos e o tentar aplicá-los, descobrir e saber para que é que aquilo serve. E, portanto, nesta lógica, eu posso não ser alfabetizada, mas desenvolver conhecimentos emergentes de literacia. Ou seja, eu não sei uma letra. Eu não sei escrever, não sei uma convenção. Mas quando eu chego em casa ou no jardim de infância a pedir para escreverem o meu nome, eu já percebi uma função da escrita e já estou a utilizar a escrita. Ou quando eu me sento e pego num livro para ler histórias, eu não sei ler, mas eu estou-me a assumir como leitor. Isto é literacia. E quanto mais competências eu tenho, mais elaboradas, digamos, são estas minhas formas de literacia. E a questão da literacia emergente é, a partir do momento que nós nos situamos na literacia emergente, nós não podemos olhar só contextos formais que vão ensinar, porque as crianças estão atentas àquilo que elas rodeia. E, portanto, as crianças desenvolvem desde muito cedo, um, dois anos de idade, contactam com a linguagem escrita e, portanto, desenvolvem conhecimentos, são curiosas, tentam saber o que está e o que não está. E estes conhecimentos vão emergindo, mesmo sem serem alfabetizadas. Portanto, não tem nada a ver com uma alfabetização precoce. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o aproveitarmos aquilo que naturalmente está a acontecer e o darmos sequência e apoio àquela curiosidade natural que as crianças têm para as despertar-se para um objeto cultural que nós temos presentes e que é essencial para as nossas filhas. A professora que fez um levantamento das práticas de literacia mais presentes nas famílias portuguesas, como é que caracterizaria, o que é que se destaca nos nossos agregados, nas famílias em geral? É assim, isto tanto faz para famílias de nível sociocultural mais alto como de nível sociocultural mais baixo. Existem práticas de leitura e de escrita nas famílias. E não existe uma tipologia ou um padrão consoante o nível sociocultural ou as habilitações dos pais. Isso não existe. E, portanto, podem existir mais frequência de um determinado tipo de práticas e menos de outro, mas elas existem lá também. O que acontece é que as famílias são todas muito diferentes. Mesmo aquelas que, num primeiro olhar, nos poderiam parecer semelhantes. Aquilo que fazem com a leitura e escrita nas suas vidas é diferente. E, portanto, há um conjunto de práticas que nós identificámos como muito frequentes. A leitura de histórias até à entrada na escola, infelizmente. Quando entram na escola, a prática de leitura de histórias decresce significativamente em ambiente familiar, provavelmente porque há outras práticas de literacia que a escola valoriza e, portanto, considera-se que aquelas são mais infantis. Como, por exemplo, outras práticas? Como, por exemplo, os trabalhos de casa. Eu acho que se sobrepõe a tudo o resto e acaba por ou não haver tempo ou se levar a uma desvalorização. E, portanto, essa é qualquer coisa frequente, qualquer que seja o tipo de família. E, depois, há um conjunto de práticas que vão divergindo muito de família para família. Há famílias que, naturalmente, conseguem integrar as crianças em práticas quotidianas. Ou seja, como falei há bocadinho, nas idas ao supermercado. Quando estão de mal porque é na almoça, ler a embalagem dos cereais ou qualquer coisa, quando vão na rua precisam de saber uma direção e falam alto, dizem onde é que estará escrito e, portanto, quando eu realço e mostro que estou a ler e que estou a ler com um sentido, isso facilita o processo de compreensão do que é a linguagem escrita e para dizer. E há famílias que conseguem fazer isto naturalmente. E há famílias que, provavelmente, porque não acham isto importante, investem mais no ensinar letras e palavras. E nós, o que temos verificado é que isto tem impactos diferentes em termos dos conhecimentos emergentes de literacia das crianças. E que as crianças que estão em famílias que estão sensíveis a integrá-las, eles nem pensam, como eu dizia, ainda há bocadinho isto surge espontaneamente muitas vezes, mas a integrá-las nas práticas de literacia têm a entrada da escola de conhecimentos emergentes de literacia mais avançados. Crianças que frequentam os mesmos jardins de infância, todas, mas em que o que faz aqui é a diferença. E nós sabemos que estes conhecimentos de literacia acabam por ser muito importantes depois para o processo de aprendizagem da linguagem escrita. E, portanto, até agora temos desvalorizado muito o papel das famílias e só temos valorizado enquanto quase que ajudantes dos professores ou fazendo o mesmo tipo de tarefas dos professores. E o que me parece é que existe aqui um papel completamente diferente que serve também de apoio à prática dos professores, mas com um outro olhar que é, existe linguagem escrita na família, leitura e escrita e há que aproveitar isso para que se consiga que as crianças percebam efetivamente para que serve e como funciona. Professora, ficou muito clara a relação entre literacia familiar, literacia emergente e aprendizagem da leitura e da escrita. e a importância do envolvimento familiar, como é que na prática dirigiria o convite às escolas para envolverem mais as famílias e promoverem práticas de literacia familiar? É um papel também das escolas incentivarem e do pré-escolar incentivarem as práticas e promoverem as práticas de literacia familiar ou não? Não, é, certamente. Eu acho que é um papel da escola envolver as famílias para tudo e nesse envolvimento com as famílias não passa, esse envolvimento não passa por lhes pedir para fazer coisas, passa por considerar um pouco como parceiros. Os pais e as famílias têm uma realidade diferente e, portanto, eles colaboram de forma diferente. E nas questões da literacia é muito fácil arranjar atividades que se liguem com as rotinas das famílias. Nós sabemos que uma prática tradicional das escolas é o fazer cópias ou fazer composições ou não sei como se chama, mas pronto, é isso, não é? Mas, se nós conseguirmos, em vez de pegar no tema que está no manual ou no outro tema qualquer, que não faz sentido, se nós conseguirmos, por exemplo, que a cópia, que eu não digo que não seja necessária, mas é muito mais eficaz se tiver um sentido. Vamos supor que estamos a fazer um projeto qualquer ou a levantamento para fazer uns gráficos das comidas ou dos alimentos que cada um de nós gosta mais e que estamos a trabalhar na matemática, na língua, de tudo isso. Uma compilação da receita que cada um gosta mais ou a fazer a listagem dos ingredientes que existem na dispensa lá da família que possam ser utilizados. Nós estamos a pedir a colaboração das famílias, mas não estamos a pedir às famílias para arranjarem um tempo para uma atividade que não faz parte daquele contexto e que não é muito bem, se calhar, interpretada qual é a função daquilo. E, portanto, existem tarefas muito diferentes que não vão contra o que é o papel da família, no meu ponto de vista, que é um papel completamente diferente do papel do professor e da escola. Para terminar, para além destas iniciativas que a escola pode desenvolver, cabe também um papel a outras organizações da sociedade, nomeadamente bibliotecas municipais, associações, organizações de base local, fundações. Cabe-lhes também o desenvolvimento de programas de literacia familiar. Os programas de literacia familiar podem ser de natureza diversa, mas há alguns que visam especificamente o desenvolvimento de competências parentais para, precisamente, apoiarem o desenvolvimento da literacia emergente. Em Portugal, ainda não há uma grande expressão destes programas. Gostaria que comentasse um bocadinho esta ausência e que, resumidamente, nos sucesso que características devem observar estes programas para serem efetivamente eficientes, tendo já referido que devem ser relevantes para as famílias e a partir daquilo que as famílias são capazes de fazer. Então, vou pegar em dois aspectos. um aspecto é de um autor que eu acho que é o Peter Annam e quem me ouve falar nesta área eu reviro sempre, porque eu acho que ele apresenta-nos uma coisa muito simples e, às vezes, as coisas simples apoiam-nos muito mais na prática do que, propriamente, as coisas complexas. Ele tem um modelo para as práticas de literacia familiar que ele chama o modelo ORIN e que pretende dar indicação sobre em que áreas é que os pais podem ser importantes na promoção da literacia com os seus filhos. este modelo ORIN o OE de oportunidades o R é de reconhecimento o I é de interações e o M é de modelos. E a primeira coisa que eu acho que esses programas devem olhar é precisamente ver que oportunidades estas famílias facilitam aos seus filhos. Em termos não só de materiais mas também em termos de situações em que os pais interagem com os filhos. E se já proporcionam algumas e diversificadas pegar nessas oportunidades. Se achamos que são importantes outras introduzir elementos por exemplo agora estive a colaborar num projeto na Câmara de Silves em que se arranjou um sistema de rotação de livros para a escola da escola para as famílias e portanto estavam três entidades envolvidas a biblioteca a escola a família e conseguiram-se criar um conjunto de outras oportunidades para além daquelas que a própria biblioteca criava com os pais e com as crianças. Outro é o reconhecimento até que ponto é que nós podemos apoiar os pais a perceberem que os filhos vão aprendendo e o aprender não é o saber ler há muitas aquisições que são feitas e que podem ser até em termos de atitudes de gostar não gostar de estar mais tempo escolher livros portanto há um conjunto de indicadores e isso é importante passar aos pais e os pais valorizarem nos seus próprios filhos. O outro tem a ver com as interações eu acho que estes programas podem ajudar no sentido de apoiarem estratégias em que essas interações sejam positivas porque muitas vezes o que acontece connosco pais é quando vamos já estamos cansados e um momento que deveria ser um momento agradável é um momento de estar quieto estar calado eu tenho que ler e portanto nunca como uma obrigação mas como algo algo positivo e o outro é a questão dos modelos os pais enquanto modelos para os filhos e muitas vezes os próprios pais têm que verbalizar o que lêem por que lêem se gostaram se não gostaram e como é um ato muito individual isso fica para nós esquecemos-nos que se calhar é importante estas razões sociais associadas à leitura eu acho que é qualquer coisa muito importante a complementar a isto eu acho que é partir sempre das necessidades e das características das famílias com que se pretende intervir e a maior parte dos programas de literacia familiar não faz isso não olha arranjou umas práticas bonitas arranjou umas estratégias bonitas e aplica aquilo a toda a gente com práticas e realidades culturais muito diferentes e parece-me que existe uma outra estratégia que é o dar espaço para escolha para escolha e para os pais darem a sua opinião mesmo durante o processo não só durante o processo há sempre a tendência de perguntar no fim gostaram não gostaram foi importante não foi importante mas ao longo do processo para se poder reformular o processo e para que os próprios pais compreendam que a sua opinião é tida em consideração pronto e quando existem várias coisas atividades ou não sei o que haver alternativas não ser uma atividade ou vários livros vão ter que ler um livro ou querem ler um livro então há um conjunto e podem escolher esta questão da escolha eu acho que é muito importante porque a pessoa se sente que tem voz e que tem poder e a última se calhar havia mais mas eu acho que é alguma que é levar a que as famílias se sintam competentes muitas vezes quando pedimos às famílias para fazerem alguma coisa achamos que aquilo é evidente e toda a gente sabe e eu lembro-me da leitura de histórias pede-se para levarem um livro e para as famílias lerem mas às vezes é dificuldade e até podem não saber ler mas também podem saber ler ou ter outras línguas e mesmo sabendo e conhecendo o livro podem não saber como estar com o filho naquele momento se deve ser lado a lado se deve ser à frente se deve ser na hora dos desenhos animados ou se deve ser na hora em que hora como é que é se aquilo tem que ter um sistema próprio ou não e portanto organizar-se para desenvolver aquilo e o perceber as dificuldades dos pais acho que é extremamente importante porque ninguém vai conseguir fazer e sentir-se bem se não se sente competente a desenvolver aquilo Professora, muito obrigada haveria com certeza muito mais a dizer mas penso que para começo de conversa que foi bastante positivo Obrigada Doutora Lourdes Mata e Doutora Sofia Ferreira em nome da DGE e da EPIPS reitero o nosso agradecimento para esta conversa informal e agradecer a todos os que nos acompanharam relembrando que podem colocar dúvidas e questões para webinars arroba dge.mec.pt até o próximo webinar Webinars DGE Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação Divulgação de projetos iniciativas e boas práticas na educação portuguesa Ind olsun o site vai poder o site vai poder Office doermecação do дел verdade tipo o c e im IN Obrigado.